Você tem observado quanto a Libras tem crescido em diversos espaços da nossa sociedade, não é verdade? As oportunidades de trabalho para concurso público, como também para outras áreas mais da nossa sociedade, outras áreas aí do mercado de trabalho, também dentro do contexto da religião, percebemos aí quanto tem surgido mais e mais igrejas com a figura do tradutor e intérprete de Libras. Ou seja, todos esses espaços dando aí às pessoas surdas o respeito por meio da língua brasileira de sinais, não é verdade? Dando a essa população, ou seja, aos surdos, a dignidade de se comunicarem por meio da Libras. E você, também tem interesse em aprender a língua brasileira de sinais? Ou seja, se tornar alguém fluente na Libras e poderei exercer o teu objetivo? Seja ele para trabalhar com a língua brasileira de sinais, passar em um concurso, ou também trabalhar como voluntário dentro da sua religião, da sua igreja, como tradutor e intérprete de Libras. Então, se é o teu desejo aí aprender a Libras para se comunicar com as pessoas surdas e atingir aí o teu objetivo, agora você tem a oportunidade por meio dos meus cursos, certo? Eu tenho cursos de Libras, tanto na modalidade de aulas virtuais, que são aulas gravadas previamente, mas toda uma estrutura completa, com material didático, com atividades, dinâmica e tudo mais, como também com aulas ao vivo, certo? Comigo, ou seja, nós dois ali ao vivo em aulas de Libras, que vai desde o básico ao intermediário e o avançado, caso é o teu desejo aí aprender a Libras, ou se você quer aprimorar, já estudar no avançado, também curso de tradução e interpretação, caso você deseja ser um tradutor e intérprete de Libras, você também tem essa oportunidade por meio dos meus cursos, e ainda curso de conversação, talvez você já saiba a Libras, mas você deseja aprimorar e quer aí fazer um curso de conversação, também temos essa opção, certo? Algumas pessoas se identificam com a modalidade 1, ou seja, as aulas que são previamente gravadas, onde você entra aí no meu site, lá você vai estudar no seu horário, o horário que seja mais fácil, que seja melhor para você. Outras pessoas, eu tenho outros alunos que preferem as aulas que são ao vivo, ou seja, somente nós dois, que são aulas particulares, certo? Assim, eles conseguem aprender mais. Isso vai de cada um, cada sujeito é um sujeito, certo? Ambos as modalidades, temos aí toda a estrutura completa, com materiais e tudo mais, certo? Tanto para as aulas de Libras, do básico, intermediário e avançado, como para as aulas de tradução e interpretação, caso seja o teu objetivo, e também aí para a área de diálogo, ou seja, conversação. Algumas pessoas querem aprender sobre a tradução e interpretação no contexto religioso, então nós vamos aí bater um papo, eu vou saber qual é o teu objetivo especificamente, e eu vou te propor aí o meu curso que vai de encontro com o seu desejo, certo? Se é na área religiosa, ou se é na área de trabalho, como a área de saúde, ou a área da educação, e outras áreas mais, beleza? Nós vamos atingir o teu objetivo com o curso certo aí para o teu perfil. Eu me chamo Marcelo Ranzula, eu sou professor de Libras e tradutor e intérprete já há 20 anos. Esse é o meu sinal na comunidade surda, certo? Eu sou pedagogo, eu tenho aí uma licenciatura em Letras Libras, ou seja, uma faculdade de Libras, também tenho pós-graduação em Libras e um mestrado em Letras, ou seja, tem toda uma estrutura aí de conhecimento para te ensinar com propriedade a língua brasileira de sinais, no que diz respeito aí a metodologia de ensino, didática e tudo mais, certo? Se você quer estudar comigo nas minhas aulas, os meus cursos, que são a melhor para você no teu horário, o horário que você preferir entrar lá na plataforma dos meus cursos, então você vai clicar aqui embaixo na opção 1. Se você deseja estudar comigo em aulas particulares, somente nós dois, em tempo real, então você vai clicar aqui embaixo na opção 2, tá certo? Seja muito bem-vindo aí às minhas aulas de Libras e seja muito bem-vindo ao universo, ao mundo da Libras, da língua brasileira de sinais. Vejo você. Até mais. Tchau.